Vamos fazer uma fotita na divisa dos estados Santa Catarina e Paraná Beleza, dá pra passar todo mundo Vamos fazer? Aí Baixei pra aparecer mais água Ah tá E aí? E aí? E aí? Onde vocês vão, porra? Acosta aí, porra E aí? E aí? Estão indo pra onde? Beleza Belezão Ah, agarrou ali Beleza, mano Vocês estão indo pra onde? Vindo a Cascavel Onde é a Cascavel É até bonito Tá, mas então nós vamos juntos Não vão ter foz, não? Tu é do lixões Tu é do lixões Ah, pode crer Eu vi o colete e falei, vou atrás desses loucos aí, não é possível Mas é pra lá, vocês estão pro lado errado Olha aqui, ó Não aceitando qualquer um Ah, não Não, vamos pro lado de lá Vou contar um caos pra vocês só pra divertir Vocês viram mais cedo que encontrei um grupo ali na estrada, né? Os caras estavam indo pro outro lado Os caras querem ir pra Cascavel Chegou num... Befocação Y ali Na verdade chegou num trevo Era pra virar pra esquerda E depois eles viraram pra direita Eu fui e vi um colete de um motoclube que é amigo nosso Que é o lixões Inclusive tem um cara, um pessoal do lixões com eles ali Achei que era o grupo inteiro Voltei atrás deles Tinha parado, acho que eles perceberam que eles erraram Aí virei pra eles e falei, ó Negócio seguinte Eu tô indo pra Foz E eu vi que eles estão meio perdidos aí Eles vêm atrás de mim Aí os caras vieram Daqui a pouco Eles me passaram Aí eu passei eles de volta Aí eu vi que eles não estavam afim de andar atrás de mim Aí chegou aqui agora E eu virei pro lado certo E os caras, ó Cascavel 179 E os caras passaram direto Falei, então tá Então toma Não falei que era pra vir entrar no motodiário O motodiário sabia o caminho? Sabia não, mas o GPS sabe pra mim É isso aí, mano Vê um cara na Big Trail E o resto tudo nas Harley Da Big Trail Que é andar mais que todo mundo Que tá na Big Trail, né? Aí você já viu O cara acha que tá na moto de trilha E não é Enfim Sem arrumar treta Não é? Não sei se vocês foram almoçar também Pode ser que eles erraram o caminho Que eles quiseram Não passar direto pra ir pra dentro da cidade Pra almoçar Já são 12 e 17 Mas enfim É isso a história Daqui a pouco eles voltam perdidos Vamos lá Estamos a 297 km de Foz do Iguaçu Aqui tem mais um cruzamento Beltrão vai reto Foz do Iguaçu Vira a direita Isso aí Eu acho que aqui é Beltrão, cara Aqui é Beltrão Ou aqui nesse município Aqui assim, exatamente Bem-vindo Francisco Beltrão Então tá Então não era realiza Realiza tá mais pra frente ainda, será? Ó, peguei o trevinho certo Vamos que vamos A preferência é linda E é minha Você espera aí Porque eu tô de moto Além de tudo Já tem a preferência Só porque eu tô de moto A moto é menor que o carro Cascavel 176 Foz do Iguaçu 283 É, americano Falar um negócio pra vocês, viu Uma coisa que me deixa feliz De fazer viagem moto É você poder fazer as quatro estações No mesmo dia, né, cara Saímos de manhã Não sei que dia que essa passagem aqui Tá indo pro ar Pode ser que já tenha tido vídeo antes, né Não sei se contemplou tudo no mesmo vídeo Mas enfim Não tô no primeiro dia de viagem ainda, né Então Você pode tá vendo outro dia Mas é o primeiro dia Isso aí que saímos de Chapecó, cara Aquela nuvem Tudo no Tudo nublado, né Cara, eu ia falar tudo no viado Mas O YouTube da Tira a monetização da gente E Olha aí, cara Que rio é esse aqui, cara Tá bonita, hein Aqui dá pra ver Aqui na tela do celular Ele tá do lado aqui Vamos passar um Seu na ponte aqui agora Ponte sobre o rio Lemaçu Um negócio assim Mas enfim Como que você vive as estações todos num dia Só Olha a ponte novinha, cara Ó Quase que fizeram uma ponte estalhada do outro lado Lá Bonito, hein E tá ensolarado Tava nublado Agora tá ensolarado Um calor Fenomenal Estamos chegando perto de Cascavel Olha, rapaz Tem um represo aqui Alguma coisa do gênero Estamos chegando Estão vendo aí Olha aí Coisa bonita Estamos chegando perto de Cascavel Já Falta uns Sei lá 80km Mais ou menos Eu tenho mais 108 Autonomia Então acho que dá, hein Pra chegar lá Ou você ser antes Porque eu não quero parar lá Quero só simplesmente passar Da melhor maneira possível Não estão É Tem um nome ali Esqueci o nome Falei aqui no vídeo Mas já esqueci Memória de ervilha Pista não liberada E se eu quiser E acelerar Depois voltar Esses caras vão xingar Pra caralho Aí, estão duplicando aqui Uma hora fica boa, né Quem sabe, né Mas vamos que vamos, né Mão dupla Esse tipo de asfalto aqui É muito bom, cara Quem deram todas as estradas brasileiras Se fosse assim São Paulo Eu sei que tem Estados Unidos Só tem desse São aqueles blocos De concretos Vão montando, né, cara Nunca mais acaba Essa porra Só casquinha por cima Ali O cara conserta De tempos em tempos Porra Muito melhor, mano Pena que não tá duplicado Só vem meter Nesse caminhão aqui Não dá pra fazer nada Tem um desvio A 500 metros Esperar, né Por que que eu gosto Do Waze Pesada Me jogou Numa rota alternativa Aqui Tava um Muito trânsito Trânsito não É obras Dentro de Cascavel Pra ir pra Força E jogou Pro Santa Tereza Do Oeste Vamos ver, né Bicho lá Tem uma rodoviazinha ali Que é a BR 277 Parece Vamos ver É isso mesmo É isso mesmo É aqui mesmo Aqui mesmo Já vamos pegar Uma outra rodovia aqui E vamos tocar A ficha Até força Aumentou um pouquinho A quilometragem da viagem Pouca coisa Dava cento e pouquinho Aumentou uns dez quilômetros Falta cento e dezenove Agora Pouquinha coisa Não acho que nem deu dez Foi menos ainda Deixa eu ver como é que esse contorno Maluca É aqui mesmo Chega aqui Vira aqui Acho que é, né Ou não É É isso aqui mesmo Sei o que o senhor está esperando ali Eu não vou esperar não Não vou esperar não Esperando demais Para o meu gosto Vamos ver isso aqui É isso aqui Estamos na pista Esperou, esperou Vamos embora Vamos para frente Santa Tereza do Oeste É isso mesmo Cara, quem não gosta De fazer uma rota alternativa Que graça Que tem que ter na estrada Para não conseguir fazer Rota alternativa Tem que conseguir, né, mano É isso aí Vamos que vamos Rotas alternativas Ó, eu tenho certeza Que esse treco aqui Ó, Foz do Iguaçu 114 Certeza que isso aqui, ó Pelo verde Estão vendo no mapa aqui, ó Certeza absoluta Que isso aqui é o Parque Nacional Do Iguaçu, já Pode olhar, mano Esse é o Parque Nacional Vou até botar no Piloto Automático Aqui Com certeza Absoluta O Itaco tem uma reta aqui Isso aqui é o Parque Nacional Do Iguaçu Ah Centralizado de novo Isso aqui é uma reta Só até Foz Depois ela duplica É isso aí Só me tirou de dentro De... É a mesma estrada Só me tirou de dentro De... De... Cascavel É aqui mesmo Show de bola Quebradinha ali Bem-vindos ao pedágio Mais caro do Brasil Sete reais Acho que tem três Desse aí Ou dois Um dois de sete Um de menos de sete Que dá dezesseis e pouco Então tem que ter um de dois No meio dessa história Eu pulei um Fala, pesado Vou mostrar um negócio pra vocês A moto tá com o piloto automático Ligado aqui, né Esse aqui é o botão Do piloto automático Se apertou aqui Desligou Apertou Liguei Acendeu a luzinha verde Tá ligado Não precisa operar a moto mais Só que eu descobri Que ele tem... Eu não sabia, né, cara Tem uma alavanca pra cima Se eu segurar ela Ele aumenta a velocidade, ó Presta atenção Como é que a moto vai acelerar, hein Presta atenção, ó Dois e vai Ó Tá vendo? Ó Ó Minha mão tá livre aqui O acelerador tá livre Tá acelerando, ó Se eu soltar Ele mantém Se eu apertar pra baixo Ela começa a frear Começa a diminuir a aceleração Mas eu solto Ele volta pra aceleração Que tava marcado anteriormente Ó Quero acelerar Acelera Ó Tá acelerando pra caralho Soltei, mantém Pra baixo Freia Soltou Ele volta pro normal Agora eu desliguei Legal, né? Eu achei legal Vou deixar o pilotinho ligado Porque eu tô cansado de acelerar Vamos juntos Vamos juntos Tamo quase chegando em Foz já, cara Falta 56 km Tamo na duplicada Daqui a pouco tem mais um pedágio Mais caro do Brasil Eu acho que esse agora é nove pau a motoca Carro Carro nem quer nem imaginar Quanto que é Mas é isso aí, né? Quer andar a estrada boa Tem que pagar Só que aqui é abusivo, né? É demais o negócio Ó Pilotão É, senhoras e senhores Estamos em Foz do Iguaçu Na beira quase do rio Iguazu Iguaçu Vamos pegar um trânsito Fudido agora, eu acho Eu acho 990 metros Tem que virar a direita Então deixa eu pegar minha pista aqui de uma vez Tá no meio Que no meio está perto dos dois lados, né? Da direita e da esquerda Eu acho essa cidade muito bonita, cara Acho fantástico, sim Pô, é a segunda vez que eu venho aqui na real Terceira Todas elas só rachando, bombando Linda, linda, linda Eu não posso perder o lugar de virar O Waze está me tirando do trânsito Olha como está tudo vermelho ali, mano Acho que é mais na frente ali Pura sinaleira Olha uma boulevard M800 aí É na outra lá ainda Não é aqui É na outra Na outra 380 metros Estaremos lá Quer descer aí, Jesus? Desce aí, só para estacionar a moto mais fácil Pousada Pousada El Shaddai Chegamos E aí? Só tem uma treta para desenrolar Mais nada Minha moto tem documento, não Vou explicar É, mas não ficou Beleza? De novo De novo Já está filmando Agora está filmando Beleza? É, é isso aí Mais uns integrantes Tem que desligar a minha aqui Porque senão vai ficar filmando É, pesado Vamos fazer aquele Rolezinho Noturno Chris Rider Filipec, Badaue E nós Fazendo aquele movimento ali Deixa eu falar com o Chris aí Fala aí Chris Rider Cara que anda de Shadow Até hoje Ah, não é Shadow não, velho Trocou? Trocou de moto? Não, só pintei Ah, verdade Virou uma Shadow vermelha Da Harley Davidson agora Então vamos lá No rolezinho noturno Em Foz do Iguaçule Tá rolando? Tá É isso aqui mesmo Esperar a pesada Pode ir, pode ir, Chris Pode ir, pode ir E o de segunda Veio da primeira Vamos embora Pelas ruas da cidade Ó, tem umas minas brigando ali Eu acho Sei lá que bicho que é esse Foz parece tudo igual, né, cara? Vou dar uma segurada na câmera aqui Pesada Porque eu quero filmar a gente no bar Tá aí no bar das motos lá Eu esqueci o nome Porque eu não lembro o nome de nada Também não vai aparecer o nome aqui embaixo Depois eu falo o nome pra vocês aí Vou perguntar Ah, abri o semáforo Não dá pra perguntar nada Fechei Eu vou levar, mas tudo bem Aí, pessoal Hell Dogs Em Foz do Iguaçu Já por um minuto Esqueci o que eu tava Ó, botaram uma Mad Max lá em cima Que era uma miragem É uma miragem aquilo ali, eu acho Não, não é miragem Porque não tem Motor em V Não sei que diabo é isso Isso é alguma podreira Que eles customizaram Vou botar ali Olha, ó Olha a moto do Chris Rider Uma Dyna Vermelhona Bonita essa moto, hein Olha aí Coisa linda Cara, fantástica Motinha do Felipeque Uma Fatboy 1999 Carburada Já conhece Acho que já apresentou pra vocês E Acá estamos Tonight Vamo que vamo Vamo que vamo Se ficar ruim Fui eu que indiquei Aí, ó Fui eu Vamo Fui Em delta Vamo